Um jovem foi assassinado em uma escola municipal. Ele conversava com amigos quando foi surpreendido pelos criminosos. Veja aí. O que era para ser um ambiente educativo e, de certa forma, seguro, acabou se tornando o cenário do homicídio. O corpo do jovem ficou ao lado da bicicleta que estava com ele. O crime foi às 7 horas, horário do início das aulas no período da noite, da escola municipal Rosina Labanca, que fica na rua 46, no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Vitor Manuel dos Santos, de 19 anos, estudava aqui, mas no turno da manhã. À noite, o rapaz tinha o costume de se encontrar com amigos na parte de trás da unidade, bem próximo à quadra de esportes. Testemunhas contaram à polícia militar que Vitor Manuel conversava com os colegas quando dois homens saíram deste terreno baldio, que fica bem ao lado da escola. Os criminosos desceram essa parte, se aproximaram da grade e, logo em seguida, começaram a atirar contra o rapaz. Os funcionários da unidade escutaram o barulho de pelo menos três disparos. Vitor Manuel morreu na hora. Depois do crime, a dupla fugiu sem levar nenhum pertence do rapaz, o que, para a polícia, é uma forte evidência de o crime ter sido uma execução. Os parentes estiveram no local, mas abalados preferiram não gravar entrevista. Eles revelaram para a polícia que Vitor era usuário de drogas e não teria antecedentes criminais. O DHPP acredita que uma dívida com traficantes pode ter sido motivo do crime. O detalhe é que o homicídio aconteceu um dia depois que a polícia militar realizou a Operação Praga, que teve o objetivo de prender traficantes e homicidas por causa do alto índice de assassinatos na cidade.